Eu quis te dar um grande amor Mas você não se acostumou A vida de um lar O que você quer é vadiar Vamos ajudar a gente Vai vadiar Agora não precisa se preocupar Se passar esta hora Eu não vou mais te buscar Não vou mais Perdi nem tão pouco implorar Você tem mania de ir pra um dia Só quer vadiar Você vai pra folha Se engana uma fria Não vem me culpar Vai vadiar Vai vadiar Quem gosta da orgia da noite pro dia não pode mudar Vive outra fantasia Não vai se acostumar Eu errei Quando tentei lhe dar um lar Você gosta do sereno Meu mundo é pequeno pra me segurar Vai procurar alegria Fazer moradia na luz ou no ar Vai vadiar 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 Numa estrada dessa vida Eu desconheci a flor Minhas tão desiludidas Mal sucedidas Por um falso amor Tem afeto e carinho Como retribuição Procuraste um novo ninho Em desalim Com o meu coração Meu peito agora é só Paixão Meu peito agora é só Paixão Tamanha, tamanha essa ilusão Me deixa pro me enganer Redondamente Pensando em te fazer um bem Eu me apaixonei E agora aí? Foi meu amor Todo mundo cantando bonito Agora Vai mais a breve Meu nome, paixão Vai mais a partilha A alegria partiu Foi embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho Por tua amiga Toda uma estrada Uma estrada dessa vida Eu te conheci a flor Eu te conheci a flor Minhas tão desiludidas Mal sucedidas Por um falso amor Dei afeto Dei afeto de carinho Com o metrio يINS Procuraste um novo ninho Me diz ao mim O que miro Cesta deu meu coração E eu peito agora é só Paixão E eu peito agora é só Paixão A paixão tamanha, tamanha ilusão Me deixou a flor, me enganei Levando a mente, pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei, quero ver todo mundo bonito agora, vai! Foi meu amor, agora O menor e paixão foi agora Alegria, 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 alegria foi agora Não sei viver sem o amor, sozinho, por favor e a dor Então sozinho, sozinho, por favor e a dor Então sozinho, sozinho, por favor e a dor Eu quis te dar um grande amor Mas você não, se acostumou A vida de um lar O que você quer é vadiar Vamos ajudar a gente! Vai vadiar, vai vadiar Agora não precisa se preocupar Se passar esta hora Eu não vou mais te buscar, não vou mais Perdi nem tão pouco implorar Você tem mania de implorar, um dia só quer vadiar Você vai pra folia, se dá numa fria, não vem me culpar Vai vadiar, vem velho agora! Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Quem gosta da orgia, da noite pro dia não pode mudar Vive outra fantasia, não vai se acostumar Eu errei quando tentei lhe dar um lar Você gosta do sereno, meu mundo é pequeno pra lhe segurar Vai procurar alegria e fazer moradia na luz do luar Vai vadiar, vem Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Numa estrada dessa vida Eu desconheci a flor Minhas tão desiludidas Mal-sucedida por um falso amor Dei afeto e carinho Como retribuição Procuraste um novo ninho Que desalimpe o meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Tamanha, tamanha desilusão Me deixou a cor, me enganei Redondamente Pensando em te fazer um bem Eu me apaixonei E agora aí? Foi meu amor Todo mundo cantando bonito Foi embora Mais uma sableta Mais uma sableta Mais uma sableta Mais uma sableta A alegria partiu Foi embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho Por tua brilhador Toda uma sableta Uma sableta Toda uma sableta Uma sableta Uma sableta Foi meu amor Dei afeto Dei afeto e carinho Como retribuição Procuraste um novo ninho Que desalimpe o meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Tamanha, tamanha desilusão Me deixou a cor, me enganei Redondamente Pensando em te fazer um bem Eu me apaixonei Quero ver todo mundo bonito Agora vai Foi meu amor Agora O menor e paixão Foi agora Alegria, alegria Alegria partiu Foi embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho